Fala, torcida vascaína! Já fazem 4 rodadas desde a última visita, então tá na hora de reabrir os gráficos de desempenho sobre Vasco. Após 17 rodadas, continuamos em primeiro lugar com 35 pontos conquistados através de 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, o que dá um aproveitamento até aqui de 68,6%, 3,2 pontos percentuais a menos que na nossa última visita. É, nosso aproveitamento não para de baixar, de onde se conclui que nosso aproveitamento recente também caiu. Considerando apenas nossos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, ele é de apenas 46%, 14 pontos percentuais a menos que da última vez. Mas se serve de consolo, pelo menos o saldo de gols subiu. Temos 29 gols feitos, 17 gols sofridos e um saldo positivo de 12 gols, 2 a mais do que na nossa última visita aos gráficos. Nosso artilheiro da competição continua sendo o Nenê, com 10 gols, apenas 1 a mais que no último gráfico de desempenho sobre Vasco. Com um aproveitamento tão baixo, não deu outra. Perdeu a artilharia do campeonato, que agora pertence a Gustavo do Criciúma, com 11 gols. Justamente o nosso adversário na próxima rodada. Vamos passar então para o acessômetro para dar um alento. Apesar da queda de rendimento do time nas últimas rodadas, o aproveitamento necessário daqui para frente para voltar à Série A continua praticamente o mesmo. 46% para subir, 60% para ser campeão. Como o nosso aproveitamento atual é de 68%, ainda está tranquilo. Mas fica o alerta. Se considerarmos apenas o aproveitamento recente, 46%, aí nós estamos ali, na conta do chá, para simplesmente subir. Então vamos ver como esse mau desempenho se reflete nos gráficos. Começando pelo gráfico de desempenho ideal. E aí a gente pode ver que se no começo do campeonato nós estávamos esculachando, ficando acima até da faixa ideal para levar a taça, agora tomamos um choque de realidade e entramos de vez na zona do campeão. Tranquilo. Enquanto estiver na zona verde ali, está tudo bem. Na nossa comparação com as outras campanhas na Série B, houve queda também. Chegamos a ficar abaixo da campanha de 2009 na rodada passada. Mas com a vitória contra o Bragantino, a equipe de 2016 retomou a melhor campanha do Vasco na história desse segundo ano. Mas agora não tem mais folga. Se perder na próxima rodada, a melhor campanha volta a ser do time da nossa primeira disputa na Série B. E se estamos mal assim nos gráficos em que estávamos tranquilos, na comparação com o Corinthians de 2008 então, que a coisa desandou mesmo, né? Pior que não. Continuamos coladinhos neles, com os mesmos 35 pontos em 17 rodadas. A dificuldade vai se acompanhar daqui para frente. Olha como a curva deles é uma retona para o topo. Precisamos, para começo de conversa, das mesmas 6 vitórias e 1 empate que eles nas próximas 7 rodadas. Para continuar colado ali, com a melhor campanha da Série B de todos os tempos. Bom amigos, é isso aí. Será que a gente consegue recuperar o fôlego para continuar brigando com o Corinthians por essa melhor campanha na Série B? Será que os recém-contratados Júnior Dutri e Ederson vão fazer o time reverter aquelas últimas rodadas e recuperar seu aproveitamento matador do começo do campeonato? Digam aí nos comentários. E não se esqueçam de assinar nosso canal e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Beleza? A gente vai se falando.